Oi gente, pode entrar o primeiro. Nossa, eu me vendi um teste com a copa, por favor. Eu protesto! Escolas no padrão FIFA, educação, hospitais, por favor alguém! Que foi isso, mano? Eu vou tirar a foto dele certinho, ele tava sendo certinho, eu vou tirar a foto e tava sendo pano. Continuou. Escolas no padrão FIFA, hospitais, dignidade, educação, por favor de Deus! Eu vou assim. Ai moço, o que tá fazendo? Protesto! Isso eu perdi, mano. Apa! Eu só compro a copa. Mas por que você compro a copa? Porque enquanto o governo gasta milhões e milhões com essa copa, pessoas tão morrendo de fome, de educação, hospitais, não tem nada. Mas tá largado. Como assim? Como assim? Você não assiste invernais? Você vê aí, eu estava no precário das escolas, hospitais, pessoas internadas em corredores, matas, pessoas morrendo numa rua, sem alívio, nem de nada. Bom, gente, eu tô acompanhando a fila aqui, né? Desculpa, mas eu estou protestando, eu estou no meu direito. Eu também estou contra a copa, mas eu estou trabalhando e eu não sei disso. Mas eu não sei disso, não sei disso, não sei disso. Bom, eu tô protestando, né? Mas eu sou contra. Deixa eu fazer boa. Gostei dessa opinião sobre tudo isso. Com a política, não tá dando nada. Pelas escolas, isso tá. Eu acho que você quer dizer que pode. Vamos protestar? Vamos. Escola, dignidade, hospital e saúde. Agora você falou tudo isso.